Caio, eu queria saber por que Judas foi chamado de o traidor, sendo que só foi dado o início da crucificação através da traição dele. Ou seja, ele foi um ajudador do cumprimento das escrituras na crucificação. Nunca deveria ser chamado como traidor. Qual a explicação nisso? A explicação é que a lógica dele é a lógica de um evangelho apócrifo. Tem dois evangelhos apócrifos, que são esses evangelhos que eu já disse, escritos aí no meio do segundo século, início do terceiro, conceitas gnósticas ou coisas do gênero, semelhantes, que advogam a virtude de Judas. É a virtude de Judas. Por conta do cumprimento das escrituras. Judas é co-cumpridor, é o servo obediente de Jesus. Aí, faz de Jesus e de Judas, assim, um Eduardo Cunha com uma secla dele, que planejaram um esquema inteiro. Se Lula e Zé Dirceu, Jesus e Judas, vamos preparar as profecias para se cumprirem e todo mundo nos reconhecer. Então, é sorte da lógica dele, né? Sorte. É assim que ele vê as coisas como um toldo. É, como um toldo. É uma sordidez tremenda. Você está vindo com leite, meu querido. Eu criei a vaca, você entendeu? Eita. Ela era pequenininha e eu já cuidava dela. E você não tinha nascido. Então, eu sei a tua pergunta. Tua pergunta é idiota. É uma lógica sordida. De quem diz, façamos o mal para que nos venham bens. Não é isso que Paulo diz em Romanos? Que tinha gente que vinha com esse argumento? Por que, então, serei julgado? Se a justiça de Deus só se manifesta mediante o contraste com a minha iniquidade. Então, eu sirvo para que Deus se manifeste santo. Porque se eu não fosse pecador, quem saberia que ele é santo? É o tipo de lógica sordida. Então, eu sou um provocador da santidade de Deus enquanto pecador. Então, eu tentarei Deus para que ele faça alguma coisa. Para que ele faça a parte dele. É. Ah, tá. Vive assim, meu irmão. E acorda, te aguarda. É, né? Brinca disso. Certo. Brinca disso não, maninho. Estou levando na brincadeira, porque só se for na brincadeira. Ou, então, se você, academicamente, se eu sou um crente do evangelho, de Barnabé, eu creio. Aí cite aí os textos que me inspiraram. Vou dizer, ah, tá legal. Então, você crê nisso? Eu não creio. Eu creio nos quatro evangelhos e na narrativa. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.